Eu estava de férias, na Tunísia, com a minha ex-mulher ainda, na minha primeira realidade, no meu primeiro casamento, ela gravidíssima, do nosso segundo filho Gabriel, e portanto eu estava no segundo ano de Braga, tinha mais um ano de contrato com o Braga, e foi naquele tempo, vocês devem se lembrar, que havia uma migração incrível para a Rússia, para o Dínamo de Moscou, estava toda a gente aí em Chinovalho. Ah, o Dínamo, o Dínamo, o Dínamo, os Dínamo, os Dínamo, os Dínamo levou, os Dínamo os Dínamo levou os Dínamo, os Dínamo, os Dínamo, os Dínamo, os Dínamo, os Dínamo o estilo dele ao telefone, que se tu privas com ele, sabes que é, então estás a onde? E eu disse, estava na Tunísia de férias, e ele, como se eu tivesse tido que estava ao lado dos escritórios dele no Porto, ele disse, pá, eu preciso, tu vais pela Dínamo, vais resolver a tua vida, vais ganhar 35 mil no mês, já tenho tudo de acertar, tens que ir para a Áustria, que eles vão lá a estagiar, e eu desleia a chamada, qualquer um de nós fazia, amor, 35 mil sacos para o Dínamo de Moscou, 350 mil ano, está feita a pomba, sabes? Está feita a pomba, logo a celebrar, logo a celebrar, e vinha já a pensar, 35 mil, se eu poupar, se eu meti 30 mil de lá, 30 mil, 30 mil por 10, dá 300 mil, a casa limpo logo, mais 300 mil, que não dá para comprar o carro, as quatro ponteiras, compra um carro para ele, dá para fazer um carro ao meu pai, e faz uma poupança, chega a Áustria, que eles estavam a estagiar o Dínamo de Moscou lá, pá, chega o aeroporto, primeiro sinal que aquilo, algo nos estava a bater banho, estava a alma viva, com o cartaz, à espera do Cândido, e eu andei ali um bocado, e eu arquear a perna-no para a pose, e arrumar. Ah, jogador da bola! Estás a ver a andar aquela de, saindo-me à procura de um jogador, sou eu, estás a ver? Oh pá, é de repente, desculpe, derrubaste a bola para dar toque. Oh pá, só faltava isso, sim, cá a escola, já. É um relógio. Estou a uma jura dos meus filhos, não é, porque eu não tinha para isso, se eu tivesse lá um rolé que se começava. E não tinhas recebido adiantamente? Pá, e vejo lá, um gajo, comecei a se olhar para ele, era o gajo mais suspeito a meu ver, eu, Candido? Se me apertar de ele, Costa? E eu, Candido Costa, de jogatória? Sim, pá, o gajo, gajo. Sim, sim, eu, pá, e fui com o gajo. Chega a estágio, e disse, pá, isto alguma coisa não está aqui a bater certo, porque não vi ninguém à minha espera, para me receber, e eu, entro no hall de entrada, sou recebido ali mais ou menos pelos portugueses, e está tudo bem, grande canto, estás bem? Eu disse, pá, vou, e quer impecável, e quer, pá, mas isto tudo bem. Eles estavam na hora da refeição, estavam aí para o refeitório, eu chego ao refeitório e vejo a mesa dos russos, os jogadores, e uma mesa mais pequena dos estrangeiros. E na mesa dos treinadores, ninguém se levantou para me comentar, nem diretor, nem nada. Pá, eu achei aquilo um bocado assim... Pocadito. E foi lá à mesa, até para não monopolizar aqui a conversa, para apressar isto. Cumprimento as pessoas e o treinador, e o tal, e o SEMIN, vou dizer SEMIN, porque ela chega a 30 mil. Dá-me assim, sabes quando te comentas lá, que é que dá-me a tua mão? Mão frouxa. O dedo morto, e assim para trás, ele estava sentado à mesa e deu-me assim a mão. Diz-me a mão, Gini, menino. Chego ao treino de equipa, não te esqueçam, estamos a falar de um jogador com 25 anos, já tinha jogado no Porto, já tinha ganho títulos, joguei na Inglaterra, joguei dois anos no Braga, estou no relevado a chegar com os outros jogadores, eu estava de férias, não se esqueçam disso, eles todos de uma forma de caraças, e eu estou assim, o Mariano Barreto, o SEMIN aqui ao lado, Cândido, Mister, tudo bem, o Yuri Semen pergunta a posição que queres treinar, que é a posição que jogas. O teu gajo não te conhecia. E eu disse, como assim? A senhora, tu queres jogar, se eu jogar a Wanda, e eu, eu sou médico, tu fazes o quanto Santos, a minha vida, tu me dá uma patroa. Eu tenho minhas filhas, eu peço que estás nos infantis. Os 35 mil, ahhh, 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 voaram eu. Mas espera aí, como assim? Ele quer saber, não, pah, jogo, médio direito, médio direito, treino direito, e o gajo sempre falava em alemão, falava em russo, e dizia, mas eu me saio um bocado chateoso, se eu olhar para a minha cara, e ele dizia, vais treinar a central. A central? Ok, ok. e percebi que aquilo não ia acontecer que alguma coisa estava mal ali porque as relações tinham-se deteriorado portanto estavam claramente afastados os Jorge, o Presidente, os treinadores os russos e eu senti mesmo que aquele trato é impossível a não ser que há aqui um novo treinador para vir e a Coeste não tenha hipótese vai para a central e eu vou para o treino, na verdade central, para um gajo que estava muito anda médio com alta rotação, tecnicamente razoável não é mau todo então eu fiz um treino incrível, e às tantas, a meio do treino na central tudo estava a sair bem, cheguei nos passos não perdi uma bola, todo o passo interior forte comecei já, e segura sempre que os 35 mil eu só assisto pinta o jeito de brincalhão e faço um treino incrível, chego ao final do treino nem foi o Mariano, foi o mesmo o trator que lá estava candidou, vem cá a mista quer falar contigo e eu já senti, oito queres ver com este treino mudei aqui perspetivas e fiz aqui uma captaçãozinha de categoria e começou a renascer outra vez os 35 mil começaram a vir a dar a volta e já puse uma pose e tudo assim ao pé dele assim, sim, isso é que é ofegante quer falar comigo? e senti, e ele está um minuto assim e eu pensei face às expressões que ele ia dizendo opa, gostei muito, estou impressionado afinal de contas e ele, tu não estás impressionado mas tu não percei e eu olhava para a cara do trator e eu estou a falar para ele um minuto e concluiu e eu olhei para a cara do trator e o trator, isto ficou-me marcado porque eu vim-me embora de seguir a isto a seguir ao treino eu vim-me embora e só já disse, vou-me embora o trator diz-me isto ela diz que tu bem que treina bem mas infelizmente temos muitas centrais e eu?